Vai, saudades Estou quase no fim Vai, saudades Morar no peito de quem esqueceu de mim Vai, saudades Vai agora ao coração desta mulher Diga-as pra ela que um louco de amor lhe chama Que lhe adora e que lhe ama Morrerá se não vier Saudades, vai Chegas com jeito Invade o peito Do meu amor Saudades, vai Em meu socorro Se não eu morro De tanta dor Saudades, vai Chegas com jeito Obrigado por assistir Obrigado.